Hi, good afternoon, Cléss! Ah, a teacher conseguiu uma webcam, agora a teacher pode gravar as aulas, pode filmar as aulas, mostrando a teacher, porque assim fica, vocês ficam vendo a teacher também, né, quando tá fazendo atividade, tá? A teacher não pode ver vocês ainda, mas vocês podem mandar as atividades, dependendo da atividade, podem mostrar pra teacher lá no WhatsApp, quando tem as dúvidas, quando tem a tarefa, pra corrigir, mostrando lá na sexta-feira. Tranquilo, tá bom? Pode mandar também pra teacher, que a teacher vai vendo vocês, que a teacher tá morrendo de saudade, tá? Então, vamos lá. Vocês estão aqui na página, a teacher tá olhando na página de vocês, a teacher, quero que vocês olhem aí, na página, aqui, vocês estão vendo, a página 33, tá? Eu quero que vocês retomem essa página da aula passada. Vocês fizeram a Draw Your Castle, vocês desenharam o seu castelo, colocaram todas essas partes do castelo, a quantidade, certo? Agora, nessa atividade de hoje, vocês têm aqui, ó, Now Let's Chat, vocês deveriam conversar com o coleguinha em sala de aula, nós conversaríamos com o coleguinha, completando, ó, Complete the Chart About Your Friends Castle, Então, complete a conversa com o seu, com o castelo de seu amigo. Então, vocês vão pegar, podem conversar através de telefone, ou deixar quem não tem condição de conversar com nenhum coleguinha da classe, não tem problema, mas se alguém conseguir ligar pro outro coleguinha e conversar, pergunta quantos desses cômodos eles têm no castelo dele. Então, ele vai ter que olhar aqui atrás e perguntar, e responder através dessa figura, assim como você, se alguém perguntar pra você. Então, eu pergunto, How many bedrooms do you have in your castle? Quantos quartos você tem no castelo? Ah, no meu castelo eu fiz aqui, vocês vão olhar lá. Quatro quartos, um bedroom, quatro bedrooms. Então, você responde pro coleguinha em números, tá? How many kitchens, bathrooms, towers, chapels, draw bridges, moatis and living rooms. Vocês lembram de todas essas partes do cômodo da casa? No caso do castle, do castelo, né? Tudo bem, queridos? Então, essa é a atividade. Seria de conversação, né? Em sala de aula a gente conversaria, faria em dupla. Mas agora vocês podem ligar pro telefone, ou conversar com a mamãe, brincar com a mamãe, em conversar, tá bom? Let's have fun. Agora vamos nos divertir. Help the knight to get to the castle. Agora a gente vai ajudar o cavaleiro, o cavaleiro, né? O cavaleiro, chegar até no castle. Mas pra gente fazer essa atividade, nós vamos ter que usar o áudio. Então, vocês façam primeiro com o dedo, tá? Depois vocês ouçam novamente, voltem aqui o áudio da teacher, pra que vocês cheguem com o knight até o castle, tá vendo o castle? No meio do caminho, vocês vão encontrar algumas coisas. O que que tem? Houses. Ó, nós temos trees. Nós temos bridge, né? A ponte. River. O rio. Nós temos houses, né? Aqui deve ser houses. Não é church, porque não tem cruz. Então, é houses. Vai chegar no castle. Então, peguem o dedo, façam a sequência, depois peguem o lápis e liguem. Só isso. Essa atividade é de atenção, de ouvir, né? De liça. E atenção nas figuras. Ok? Então, vamos lá. É o number 14. Eu vou pegar o number 14. A teacher já tem um daqui. Inglês terceiro ano. 14. Vamos lá, então. Track 14. Unit 2. Inside the castles. Let's have fun. Help the knight get to the castle. There is one river on the way. There are three trees on the way. There is one more river on the way. There are two bridges on the way. And there are five more trees on the way. Entenderam? Então, vocês voltem o áudio e façam novamente. Quantos rivers ele fala? Quantas trees? Quantas bridges? Tá? Ele vai falar de bridges, river, and trees. Né? Tá? Querem que a teacher volte. Vamos lá. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos ver de novo. Track 14. Unit 2. Inside the castles. O que ele vai falar? Se ele vai no river, vamos ter um river. Help the knight get to the castle. E depois o áudio. Vamos ver. There is one river on the way. There are three trees on the way. There is one more river on the way. There are two bridges on the way. And there are five more trees on the way. Ah, eu fiz o meu caminho. Vocês fizeram de vocês. Agora, pinta. Faz só um risquinho até o caminho, tá? Tudo bem, meus queridos? Então, essa é a atividade. A próxima atividade que vocês vão fazer é de homework. Essa atividade aqui, olha, ela é um pouquinho... Não é difícil, mas a visão dela, enxergar aqui, ó. A teacher vai aumentar bem, mas aí não dá certo, né? O que vocês têm que olhar? Vocês têm que procurar nessa imagem, vocês têm que pegar uma lupa. E aqui, vocês sempre conseguem fazer mais que a teacher de enxergar aqui as figuras que tem aqui, ó. Aqui embaixo, está fazendo perguntas sobre a figura. Então, nós temos seis perguntas que vocês vão achar no quadro, no castelo. Está vendo todas as palavras que nós aprendemos, ó? Multi, Drop, Bridge, Towers. Olha, onde que está o Toby? Vocês acharam o Toby? Achem o Toby aqui. Tem uma perguntinha que vai perguntar. Where is Toby? Então, vocês vão colocar... Só coloquem o lugar, o cômodo que ele está, tá? Letra A. Where is the king? Quem é o king da história? Quem é o king? É o rei. Onde está o rei? Vocês vão ter que achar o cômodo que ele está. Então, olha, vocês olhem aqui, por exemplo. Isso daqui tem um... Olha, essa aqui tem uma cama, então é um bedroom. Aqui tem uma cama, é um bedroom. Bedroom, bedroom. Olha quanto bedroom. Aqui já deve ser o living room, né? Aqui é uma sala de estar, ó. Aqui nós temos outro bedroom. Aqui nós temos uma... O que é esse daqui, ó? Um living room, né? Aqui nós temos aquilo. Aqui é uma... Kitchen. O que é isso? É um salão, né? De party. E aqui nós temos... Aqui nós temos uma chapel. Por que a gente sabe que aqui tem uma chapel? Porque tem o... Olha lá, ó. O Jesus Cristo está aqui, está vendo? Tem uma cross and Christ. Ok? Aqui nós não aprendemos ainda o cômodo, mas tem os outros... É todas as partes que vocês conhecem. Então, nós temos... Where is the king? Rei. Onde está? Where is the queen? Onde está a rainha? How many bedrooms are there? Quantos quartos tem? Então, vocês vão colocar... Procurar os quartos que é fácil saber onde que tem cama, né? How many towers are there? O que é towers? Lembra das towers? Né? A teacher não vai falar agora. How many draw bridges are there? O que é draw bridges? Lembra das draw bridges? Muito bem. Então, vocês vão colocar... Responder quantas tem ou o nome do cômodo? Dependendo da pergunta. Where é onde está? Onde é? Ou onde está? How many é quantos? Lembram das perguntinhas? Tudo bem, meus lindos? Se por um acaso vocês tiverem dificuldade de encontrar por causa do desenho ser muito pequeno, não tem problema. Tudo bem? E agora, o que vocês podem até colocar? Podem colocar no primeiro quarto ou no segundo quarto. Então, coloca o número quarto one, bad one. Então, vou contar. Aqui tem um bedroom one, aqui tem um bedroom two, bedroom three, bedroom four. Tá? Vocês podem colocar assim para diferenciar um quarto do outro. E o número dois, vocês vão fazer, ó. Find a picture of a beautiful castle on the internet. Aqui, meus queridos, vocês vão achar um castelo na internet, tá? E vão desenhar um castelo bem bonito de uma folha separada. Vão desenhar um castelo. Os outros anos, a teacher fazia uma maquete, que era da outra página. Mas agora, a teacher não vai fazer uma maquete, porque tá diferente agora, né? Então, nós vamos nessa página aqui. Na página 35, tá vendo? Aqui a gente fazia construir um castelo. Então, a gente não vai fazer esse ano construção de um castelo, que aqui é de madeira, de papelão, ó. Não há necessidade, eu sei que vocês estão com muita coisa em casa pra fazer. A gente só vai fazer um desenho numa folha sulfite e vai desenhar um castelo bem bonito, mas procurando na internet, tá? Encontra um bonito castelo na internet e guarda aí, Patite, que depois vocês vão mostrar pra mim o desenho do castelo. Tá tudo bem? Então, continuando. Vocês lembram dessa atividade que é a autoavaliação? Que vocês vão pintar de acordo com o que vocês entenderam? É pessoal mesmo, cada um vai fazer o seu. Eu quero ver agora, porque o ano passado a gente já tinha começado a fazer esse tipo de perguntinha, né? Vamos ver se vocês lembram o que significam essas perguntinhas. I pay attention when the teacher is talking. Aí agora, a mamãe que tá junto, ela vai ajudar vocês, se vocês vão pintar o dedinho, porque às vezes vocês mentem, né? Aperta tudo o dedinho de positivo, mas não tá prestando atenção na teacher. Então, ó, vocês prestam atenção quando a teacher tá falando. Ó, positivo, mais ou menos, ou negativo? Não. Então, sim, mais ou menos, e não. Então, vocês vão pintar a mãozinha. Então, a primeira, você presta atenção quando a teacher tá falando. A, B. I work well em grupos with my friend. Você trabalha em grupos bem com seus coleguinhas? Felizmente, nós já fazemos, já fazemos, faz um tempo que a gente não tá fazendo trabalho em grupo, né? Esse daqui nem dá pra responder agora. Mas como é que vocês, ao invés de grupos, você trabalha em casa bem? Você trabalha bem em casa com seus pais, com seus irmãos, né? Com a família? A gente pode mudar esse B aqui pra vocês. A letra C. I am polite and respectful to my teacher and friends. Pensem agora em casa. Eu sou educado e respeitoso com a minha mãe e meus irmãos pra vocês fazerem a atividade que vocês estão fazendo em casa. Então, aqui a gente vai mudar, ó. I am polite. Eu sou educado e respeitoso and respectful to my teacher and friends. No lugar de teacher, com a minha mãe ou com quem tá fazendo atividade com vocês, né? O papai, irmãos ou com quem, amiguinhos, com quem que vocês estão em casa. A letra D. I do my best in all my activities. Eu dou o melhor que eu posso nas minhas atividades. Vocês estão dando melhor, estão tentando fazer, estão tentando aprender. Letra E. I finish my work on time. Eu termino no tempo determinado. Meu papai fala assim, ó, vocês vão fazer essa atividade de inglês em meia hora. Vocês conseguem fazer isso em meia hora? Em uma hora? Como que vocês combinam? Isso é até bom pra saber o tempo que vocês levam, se vocês fazem no tempo certinho. E a F é essa que faz help when I don't understand? Vocês estão pedindo ajuda quando não entendo? Vocês pedem ajuda, vocês ficam quietos e ficam na dúvida. Aqui, no caso, seria com a teacher. Se a teacher não está, vocês estão pedindo ajuda? Vocês estão falando pra mamãe perguntar pra teacher no WhatsApp quando não está entendendo? Ou vocês estão conseguindo entender tudo direitinho? Tá bom? Ou mais ou menos? Então, sim, mais ou menos, ou não. Tá bom? Esse aqui diz what I learned, castles and family. Vocês vão colocar aqui, queridos, palavrinhas que lembrem o castelo. Quais são as partes do castelo, do castle? Vocês marquem aqui aquilo que vocês aprenderam no desenho. Por exemplo, draw bridges, moat, chapel. O que tem no castle? Coloque seis palavrinhas do castle. e seis palavrinhas que representam a família. Vocês viram, aprenderam outras personagens da família, né? Tá bom? E na página 31, inclusive, tem algumas pessoas da família. What did you learn about London? O que você aprendeu sobre Londres? Use there is and there are. O que era there is there are mesmo? There is e there are. Quando a gente usa o there is é quando é singular, né? Na palavrinha singular. Singular. Ai, vamos ver se eu consigo escrever. Aqui eu não consigo. Singular. E o there are é no plural. Aqui está escrevendo com o mouse, é ruim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma frase do London, tá? De London, que vocês usem. Deixa eu te apagar, que ficou feio, né, gente? Ai, que coisa feia, credo, teacher. A teacher, só pra não tem problema. Então, é sério, por exemplo, there are drop bridges. Não, em Londres. There is a Big Ben. There is a Big Ben. Tem o Big Ben. O que mais que tem em Londres? O que vocês aprenderam? Ó, lá, se vocês folhearem a página, deixa a teacher voltar também. lá na página 23, na 2021, tem todas aquelas figuras bonitas que nós fizemos, né, que tem o London Eye. O que que era o London Eye? Nós vimos o Big Ben, a Tower of London, nós vimos palaces, nós vimos várias coisas lá, né? Vimos também na página 23, na página 20, 25, não. Então, essas páginas, que a teacher já falou, vocês folheiam aí, que vocês vão encontrar o que que tem em Londres. E vão fazer uma frase, então. There is a Big Ben, a um Big Ben, em Londres. No plural, there are buses, red buses em Londres. Tem aqueles ônibus vermelhos, né? O que mais que nós temos em Londres? Façam três frases, usando there is, que é singular, ou there are, que é plural. Combinado? Entenderam? Esse a gente não vai fazer. E pra encerrar, hoje a gente vai ouvir o áudio pra fazer o som, conhecerem esses sons, né? Deixa eu aumentar aqui, agora que é diminuído demais. Cade, o K e o G, né? Cade, tá? E aqui a gente sabe que vai falar K, 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 tá? O som de K, K. Vamos lá ver? Então, ouçam e vão ligar. O que que é isso daqui? É uma K, Kitchen, é com K ou com G, Kitchen? Gorila, Gorila é com K ou com G? K ou G? Isso daqui é um Kangaroo, Kangaroo, K ou J? Girl, girl, K ou J? Game, O jogo, né? K ou J? Kite, Kite, pipa, kite, K, T, K ou J? Tá? Então, vocês vão ligar as palavras. Circle the odd one out, aquilo que não combina com as figuras, tá? Então, vamos lá. aqui a gente tem o que? Gloves, girl, gloves, girls, goat, kitchen, cabra, né? Goat, qual palavrinha que tá fora, que tá diferente do que, não é nem que é o K, o G, é tudo K e tem um G ou é tudo G e um K. Letra B, goat, king, kite, key, qual que é diferente, tá? E o último, meus queridos, listen and circle, listen and circle the correct letter. A teacher vai falar hoje, tá? A teacher não tá pondo o áudio, vocês vão ouvir e vão circular qual que se é com som de K ou G. Então, K, T. Vamos lá. Primeira palavrinha, king. Segunda, gate. Terceira palavrinha, C. Kitchen. D. Go. I. Key. Key. S. Great. Bom, a teacher falou tudo, certo? Agora, a teacher, vocês fizeram? Agora, vocês vão corrigir ouvindo o áudio com a teacher. Então, vamos lá. Peguem o áudio, é o number, a teacher mudou de página aqui, é o número 15. Vamos lá. Track 15. Unit 2. Inside the Castles. Supplementary Activity. Phonics Time. One. Listen, repeat, and match. Kitchen. Girl. Guerrilla. Game. Kangaroo. Kite. Two. Circle the odd one out. A. Glove. Girl. Goat. Kitchen. B. Goat. King. Kite. Kite. Three. Listen and circle the correct letter. King. Gate. Kitten. Go. Key. Grapes. Grapes. Muito bem. Então, por hoje é isso, meus queridos. Que vocês tenham aproveitado bastante. Façam com tranquilidade as atividades, tá? Que a teacher agora vai se despedir de vocês. Bye, bye, class. See you next class. Qualquer dúvida, perguntem no dia das dúvidas, que é de quarta e quinta. Perguntem as dúvidas para vocês fazerem as atividades para a teacher corrigir na sexta-feira, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e vamos rezar para que logo tudo isso termine para a gente voltar na escola, tá bom? Kisses. See you next week. Bye. 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 Bye.